Olha, hoje tem reunião do Copom, a reunião já começou ontem, mas hoje o Banco Central anuncia a nova taxa de juros e o que pesa muito é a inflação, né Denise? Olha, e no que depender disso, Tiago, o Copom pode reduzir os juros tranquilamente. Acaba de ser divulgado o IPCA, que é o índice oficial de inflação pelo IBGE. No mês de agosto ele teve uma variação de apenas 0,19%, isso após a alta de 0,24% em julho. Se imaginava até que ele pudesse ser maior, porque tinha algumas pressões pontuais. É a menor variação para os meses de agosto desde 2010. No ano o acumulado foi de 1,62%, está bem abaixo para você poder comparar em relação ao mesmo período do ano passado, quando estava em 5,42%. Por aí a gente percebe o quanto que a inflação vem tendo um comportamento mais tranquilo. Em 12 meses, 2,46%. Só para lembrar, o centro da meta é 4,5%. Seria esse o objetivo do Banco Central na calibragem dos juros. Portanto, está abaixo da margem de variação mínima, porque tem a meta e tem uma margem de variação para cima ou para baixo. Já ultrapassou essa parte inferior, portanto o Banco Central tende a reduzir os juros mesmo no que vem sendo projetado pelo mercado. Corte de 1 ponto. A taxa Selic vai a 8,25% e já começam as apostas em relação ao fechamento deste ano. Porque a previsão média do mercado financeiro está em 7,25%, mas muita gente já defende o corte para até 7%, ou talvez até mais. O que atrapalha é o desequilíbrio das contas públicas, que é um fator que o Banco Central sempre leva em conta. Mas o Banco Central está com foco nesse comportamento da inflação. As projeções são muito favoráveis para este e para o próximo ano. A alimentação continua colaborando bastante para o bom comportamento do índice. Meio com uma deflação agora no mês de agosto, alimentação de 1,07%. E só mais um detalhe, se a taxa básica cair a 8,25%, muda o cálculo de rendimento da cadeta de poupança. Não vai perder muito em relação a outras aplicações, mas deixa de levar muita vantagem. É esse o objetivo. Ela passa a render 70% da taxa básica, mais a TR, uma taxa referencial. Porque se ela continuar com a mesma fórmula de cálculo, ela vai ganhar de quase todas as aplicações financeiras. Então o investidor só deve observar esse ponto aí. Mudança de cálculo da TR já a partir agora do mês de setembro.